The Last of Us Part 2 é vazado, aparece no banco de dados da Playstation Store. Remaster, galera, meu Deus do céu. Isso é bom ou é ruim, galera? Isso é bom ou ruim? Bom, vamos ver o lado bom da situação. O lado bom da situação é que o jogo vai ter uma performance melhor, vai estar com gráficos um pouco melhor do que já é. A gente já sabe que esse jogo é espetacular. Dentro do Play 4 fez um absurdo pra rodar esse jogo, né? Como os vários jogos da Death Stranding, Red Dead Redemption 2, God of War, Ragnarok, Horizon from Middle West e muito mais. O Play 4 fez um absurdo pra rodar esses games e The Last of Us é um dos jogos mais épicos da história dos games, cara. Doa quem doer. Mas agora está vindo até o remaster pra ficar ultra, ultra mega foda aí, ó. Uma versão para Playstation 5 e The Last of Us Part 2 aparentemente foi adicionada ao banco de dados do Playstation Store. Olha só. A conta do Twitter, Playstation Games divulgou achando, sugerindo que um lançamento pode ser iminente. Cara, isso aqui conforme o lançamento da série aí que está pra chegar, né? A segunda temporada do The Last of Us. Dá pra chegar. Com certeza eles vão querer pegar o hype da série também. Apesar de ter sido lançado apenas alguns meses antes do Playstation 5 chegar ao mercado, The Last of Us Part 2 não recebeu uma versão nativa de Playstation 5 ou uma Directed Scout com Ghost of Tsushima. Por conta disso, rumores de uma versão de PS5 do título da Naughty Dog sempre existiram, né? Existiram. Mas enfim, galera, esse negócio aqui é algo que faz sentido, né? Porque assim, o jogo saiu no ano que lançou o Playstation 5. Assim como saiu o Doração da Voz Part 1 pro Playstation 3 no ano que lançou o Play 4. E depois em seguida já teve a remasterização pro Playstation 4. Muito bacana isso, cara. Mas saiu bem, é tipo, no tempo ali certinho. Agora o The Last of Us, olha o tempo já. Vai fazer três anos de Playstation 5. Vai fazer... O ano que vem vai fazer quatro já. O ano que vem vai fazer quatro. Playstation 5 vai lançar em 2020. E vão lançar essa versão de remaster agora, cara. Ou seja, demorou demais. É por isso que vai dar esse chororô na galera. E com razão, né, galera? Pô, esse tempo todo aí não precisava nem lançar mais, cara. Já esse tempo todo aí não precisava nem lançar mais. A única coisa que lançaram o Playstation 3 The Last of Us foi uma questão de 60 FPS nativo aí. Pro game, né. Que o Playstation 5 consegue rodar 60 FPS nativo. Só isso, só isso. Mas se fosse pra fazer isso daí já devia ter feito bem antes, né. Devia ter feito realmente no ano de 2020. Com a versão pra Playstation 4 e o Porsche pra Playstation 5 futuramente, né. No início de 2021, com o Sassi, né. Pra não ficar aquela coisa sobrecarregada. No início de 2021 já teríamos a versão de The Last of Us, parte 2. Com o remaster. Ou o fim de... Peraí, então, galera. Passou uma abençoada aqui. Bem na hora que eu tô gravando o vídeo. Vocês perceberam que eu até trazia o foco aqui da matéria, da notícia do game. Puta merda. Aqui, na minha região, às vezes eu deixo aberto aqui. Porque aqui eu fico derretendo aqui. Porque o calor aqui é demais. É demais. Aqui em São Paulo, aqui onde eu moro, na Leste. É demais o calor. Então eu fico derretendo aqui. Nossa senhora. Aí passou... Aí eu deixei aberto aqui. Passou um carro de som aqui. Tocando forró. Meu Deus do céu. Ah, enfim. Vamos lá. Minha opinião sobre essa questão aqui do The Last of Us, cara. É que deveria ter lançado antes. Assim como tá acontecendo com esses games aí também. O God of War of Naraok lançou o game. E demorou quase um ano pra lançar o NG+. Olha o Homem-Aranha aí também. Já lançou o Homem-Aranha. Já esfriou o hype. Já tá vindo outros games aí já. E nem lançou o NG+. Também. Aí lançou o NG+. Depois, cara. Pelo amor de Deus. O Assassin's... O... O Resident Evil 4. O remake, cara. Lançou no começo do ano. E agora, quase no final do ano, lançou a DLC aí da linda. Cara, pelo amor de Deus, cara. É isso que perde o hype. Que esfria. Às vezes a pessoa nem tá ligando mais pra isso aí. A pessoa já tá com foco em outra coisa. Aí vem uma notícia dessa. A pessoa vai lá e bombardeia mesmo. Mas, enfim. Tá aí confirmada aí. Eu vou jogar com certeza. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Se realmente vai ter upgrade. Já tem vários vídeos aí. Chorororô falando que vai estar a preço for price. Eu não duvido. Eu não duvido disso. Mas, vamos torcer pra quem já tem o game. Poder fazer o upgrade, né? Porque até o momento não foi pronunciado nada disso. Pronunciado nada disso. Até o momento não pronunciaram isso. A notícia que a gente espera é o seguinte. The Last of Us Remastered. Quem já tem a versão de Play 4 vai poder fazer o upgrade gratuito. Não foi proporcionado isso. No máximo que eu acho que possa acontecer. Que pra quem já tem. Que pelo amor de Deus, né? Dona Sony. É que vai ser o port de 50 reais. Assim como é com Death Stranding. Que também tem lá pra você fazer o upgrade pra versão de Play 5. E o... Acho que o Ghost of the Seaman também era assim, né? Só o Horizon Forbidden West. Que quase eles quiseram aplicar um valor ali, né? Aí como eles já tinham soltado que ia ser gratuito. Aí a gente falou que era gratuito, né? Verdade, né? Tá bom. Cancela. Ela cancela. Pode cancelar. Pode deixar gratuito, né? Eles iam cobrar a do Horizon Forbidden West. Eles iam cobrar. Aí eles soltaram que ia ser gratuito. Aí voltaram atrás. Achando que a gente é burro. Mas enfim. De fato a gente é meio burro das ideias. Mesmo a gente gasta 300 conto num jogo é foda. Mas enfim, né galera? Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso aí. Vocês acham que é necessário isso daí, né? A precisão todo mundo vai achar que não vale a pena isso, né? Pelo gasto do valor aí tudo. Mas assim, quem já tem o The Last of Us? Eu acho que vai estar mais em conta pra fazer esse upgrade aí. Agora quem não tem o The Last of Us Parte 2, aí que é sacanagem mesmo. Aí que é sacanagem mesmo. Porque com certeza vai ter um preço cobrado à parte. Assim como fizeram com Homem-Aranha, tá? Homem-Aranha fizeram a mesma coisa. Homem-Aranha, que agora que lançou o 2, a TV Filme, essas coisas aí. Hype, os caras dividiram. Os caras arrumaram um jeito de farmar dinheiro novamente com Homem-Aranha 2 de Play 4. Homem-Aranha do Play 4, né? O primeiro Homem-Aranha. Os caras conseguem. Os caras é foda mesmo. Conseguiu dividir pra ganhar mais dinheiro, né? A gente recomprar Homem-Aranha de Play 4, mas versão de Playstation 5 agora, remasterizado. rodando os 60, com Londres que não existem. Nossa! Enfim, essa indústria de games tá cada vez mais mercenária, né, meu? Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. E é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.